Fala galerinha geek, tudo bem com vocês? Laisley aqui no canal e olha só esse cenário que maravilhoso, agora vocês me aguentam pelo menos uma semana com isso aqui ó, que eu vou sim comemorar meus 5 mil inscritos, muito, muito, muito obrigada a todos vocês que se inscreveram no meu canal, tem gente que tá aqui desde o começo e eu peço muito a compreensão de vocês, porque sim eu sempre tenho alguma coisa que eu deixo passar ou na edição, alguma coisa que eu falei mas estamos aí pra isso por isso eu peço pra que vocês comentem nos comentários, com muita educação e já tenho muito a agradecer por vocês durante todos esses meses que eu tenho passado aqui no Youtube mas vamos pra o que interessa né esse vídeo vai ser um vídeo de review do episódio 9 de High School Musical, The Musical, The Series gostei? não, pra mim ele foi o mais fraco de todos mas temos pontos importantes pra falar desse episódio, eu espero muito que vocês comentem aqui sobre o que vocês acharam dá o seu like dá aquela aquele botãozinho lá do sininho, sabe? conhece? vão lá no sininho, ativem as notificações porque tem vídeo segunda, sexta-feira e claro, não é porque a gente extingiu os 5 mil que a gente não quer os 10k né então se inscreve no canal também e vamos falar do episódio 9 de High School Musical, The Musical, The Series o episódio 9 já começa com tudo na tecnologia a senhora Jane, ela tá lá tentando falar com os alunos dela porque sim, eles estão na semana do saco cheio né todo mundo parou pra descansar é uma semana que eles tiram lá né High School quem já fez quem já sabe do costume vai entender e olha só, ela tá lá tentando fazer com que eles fiquem de férias, descansem mas ao mesmo tempo não descansa muito não porque estamos em processo de competição para competir né o melhor musical e tá tendo uma rixa muito grande entre North High e East High ou seja, precisa sim dar uma descansada mas ao mesmo tempo não muito tá gente descansa mas nem tanto e nas entrelinhas é isso que ela fala para os alunos e aí entram lá nas reuniões Nini, Kourtney Carlos, Sebastian enfim, toda essa galera que tá lá até mesmo a Dina que ela tá no aeroporto que ela precisa sair mas o Rick não tá o Rick ele ficou isolado porque ele terminou com a Nina né que agora é Nina né ele tá bem triste realmente mas eu achei que esse episódio foi importante pra ele então apesar de eu não gostar tanto que acho que tudo na tecnologia eu acho que fica um pouco enjoativo o episódio não sei o que vocês acharam comenta aí pra eu saber também se vocês gostaram eu acredito que nesse episódio foi um episódio mais pra introduzir né muita coisa nova até porque tivemos uma pessoa nova ali na vida da Dina e sim olha já vou começar falando desse casal porque pra mim já tá quase virando um casal sim que é a Dina e AJ os dois tão numa relação tão bonitinha e ao mesmo tempo a gente viu que a Dina nunca foi beijada né ela conta isso pro menino que ela conhece no aeroporto foi muito legal porque ela precisou desse tempo pra conversar pra gente entender mais a personagem dela porque na primeira temporada ela entrou mas veio naquela rixinha ali com a Nina com a Nina e depois gente só evoluiu só evoluiu demais e até o AJ como eu tenho falado aqui pra vocês o AJ que faz parte da família da Ashley e a Ashley sempre muito de boa lá com o Big Brad também que não estavam juntos né nas ligações que a senhora Jean fez mas ela sempre disposta a ajudar até inclusive as duas que vão fazer a música juntas né as duas a Ashley e a Nina porque a Nina tava com problema de bloqueio criativo né bloqueio criativo até o momento que ela liga lá a câmera dela com seus 16 mil seguidores e depois mostra lá pra todo mundo que ela tá escrevendo canção mas na verdade não ela tá bloqueada criativamente então ela pede ajuda da Ashley e a senhora Dina tá muito preocupada porque a North High ela fez um vídeo publicou um vídeo difamando a East High sim difamando falando que ai vocês tem que ir pra escola tal pra nossa escola porque isso 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 a gente tem um grupo de teatro mas lá a escola de não sei o que que é né a East High eles estão em férias aí mostra lá o Carlos não sei o que e a gente percebe que o Carlos ali sempre tá brigando com o Sebastian porque eles não estão juntos né mas ele sempre publica foto e aí o outro fala que não deu atenção enfim temos muitos pontos e detalhes importantes nesse episódio mas ao mesmo tempo acho que o que mais sobressaiu foi a história do Rick com a mãe porque pra ele é muito difícil esse relacionamento que ele tem com ela porque ele ainda não aceitou talvez seja isso que tenha dado esse estalo pra ele ser uma pessoa tão protetora e grudenta com a Nini pode ser que seja isso mas ao mesmo tempo isso não pode ir pra frente ele sabe que ele precisa dar um jeito nisso na vida dele pra ele poder seguir com a Nini que agora tá indo atrás do que ela gosta indo atrás das músicas dela porque ela cresceu real com a música da Rosa e nesse episódio vamos falar especificamente das músicas né é a música que teve eu achei eu não gostei gente não gostei da música que eles fizeram aquela coreografia lá assim e tal não foi a melhor música não pra mim melhor música foi sim a música do Rick e olha gente parabéns Rick você tá de parabéns porque você arrasou na música foi uma música que pra mim posso até ser cancelada mas melhor que a música da Rosa tudo bom falei e eu acho que o Rick agora que ele vai começar a se reerguer agora que ele vai começar a mudar um pouco do pensamento dele porque ele melhorou né melhorou muito depois disso que ele conseguiu meio que aceitar o que tava acontecendo entre a mãe dele e o pai então essa relação que os dois estavam tendo né a relação que eles estavam tendo tava prejudicando muito e afetando muito a vida do Rick mas o Rick consegue melhorar bastante eu espero ver mais evoluções High School Musical contei 12 episódios então 9 faltam 10 11 12 3 episódios lembrando que até o final eu tenho uma surpresa aqui pra vocês tá bom porque ai gente eu tenho uma surpresa pra vocês que eu fiz com muito carinho com participações especiais tá no final de High School então fica aqui comigo eu acho que ainda tem bastante coisa pra acontecer nesses 3 episódios podem acontecer muitas coisas a gente tem que saber sobre a Nini o que ela vai fazer da vida dela se ela vai pra frente com o Rick se não vai o que a Lily tá aprontando porque a Lily quase a Lily não apareceu nesse episódio AJ AJ e Dina por favor vamos ver o que pode acontecer mas eu espero que vocês tenham gostado desse review comenta aqui embaixo dá o seu like me ajuda aí galera se inscreve no canal e espero vocês no próximo vídeo um beijo tchau tchau